Daniele Mendes Xavier de Brito tinha 44 anos. Mais uma moça linda, trabalhadora, estudiosa, uma irmã maravilhosa, uma mãe maravilhosa, vai embora por isso. A servidora pública morreu depois de fazer um procedimento estético em uma clínica de Goiânia. A polícia esteve no local, que foi interditado. Nessa clínica foram verificadas inúmeras irregularidades sanitárias. Medicamentos vencidos, anestésicos de uso hospitalar que não poderiam estar nesse local, itens cirúrgicos como bisturis, gases que não haviam sido esterilizados, material limpo com material sujo. A dona da clínica, a biomédica Kézia Biangulo, foi presa em flagrante. A vítima passou mal quando ainda estava na clínica. A biomédica foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital de Urgência de Goiânia. Ela não resistiu e morreu horas depois. A suspeita é que Daniele teve uma reação alérgica ao produto. A biomédica deve ser indiciada ainda por homicídio. E em relação ao óbito da paciente, instauramos um outro procedimento. A ocorrência inicialmente foi registrada como homicídio culposo, mas é só depois de todas as diligências, das perícias, do resultado da substância que foi injetada no corpo da paciente, das perícias de locais, de ouvir as testemunhas, ouvir os funcionários, só depois de toda essa investigação que a gente vai poder concluir qual o grau de responsabilidade da presa em relação ao óbito da paciente. Kézia aplicou no rosto da vítima uma substância chamada hialuronidase. Este médico dermatologista explica que o produto é usado para reverter aplicações de ácido hialurônico, usado em harmonizações faciais. A gente tem aqui o ácido hialurônico, que é o produto utilizado nos procedimentos de preenchimento facial e de harmonização facial. Vocês podem ver que ele é um gel. E quando a gente aplica a enzima para dissolver o produto, que é a hialuronidase, vocês podem ver que a consistência do gel vai se tornando mais líquida. Ele vai dissolvendo. Repare que o ácido, que tem a consistência de gel, se dissolve ao entrar em contato com a enzima. Você dissolver o ácido hialurônico que foi injetado é um procedimento relativamente comum e ele ganhou muita visibilidade em rede social com alguns famosos procurando esse procedimento. Mas é um procedimento que tem risco. O médico explica que por ser de origem animal, a enzima pode provocar reação alérgica nos pacientes e não pode ser aplicada em qualquer ambiente. A gente faz algumas perguntas antes de fazer a aplicação para identificar aqueles pacientes que têm uma possibilidade maior de ter essa intercorrência. E quando ele tem essa possibilidade, a gente faz um preparo com as medicações que ele toma antes da aplicação para diminuir o risco e mesmo se acontecer a reação, ela vem de forma menos intensa.